Satisfeito ou empanturrado? Eis a pergunta que não quer calar. Vamos lá responder? Então vamos falar de capacidade gástrica e do termo restrição após um procedimento, como por exemplo, balão intragássico, endossutura gássico ou mesmo a própria cirurgia bariátrica. Porque esse termo restrição pode vir a ser o seu maior inimigo no seu processo de emagrecimento. E eu tenho certeza de que há muito desentendimento quando a gente fala no termo restrição. Ah, tal método causa restrição. Sim, ele causa, mas a maioria das pessoas vai acreditar que não vai ser capaz de ingerir alimentos mesmo se estiverem forçando ou que vão conseguir de algum modo burlar o procedimento. Isso não é verdade, gente. É um mito. E é um mito que eu quero derrubar hoje. Eu vou derrubar hoje explicando pra vocês o que vocês devem sentir pra ter um processo de perda de peso saudável. Porque se fosse pra ser forçado, eu iria causar em vocês uma obstrução. Ou seja, todos os cirurgiões causariam obstruções, levando os pacientes a vômitos incoercíveis, internações e perdas de peso forçadas que vão custar a sua saúde. E é isso que a gente quer? Não. Nem eu, nem nós médicos e nem vocês pacientes. Então, fiquem aqui comigo pra vocês compreenderem o que é normal e dicas pra que vocês se monitorem, porque a gente não vai conseguir monitorar vocês o tempo todo. Todos nós pensamos que quando a gente come, o estômago fica cheio, ele envia o sinal pro nosso cérebro de parar de comer e simplesmente a gente para. E mais ainda, se a gente fez algum procedimento pra ajudar nesse processo, então garantia que eu vou parar de comer. Parece óbvio, né? Só que não é. Você fez um procedimento pra diminuir o estômago ou coloca um balão pra ocupar espaço. Vai sim ter menos espaço e você vai comer menos e vai emagrecer. Só que a medicina não é uma ciência tão exata assim, infelizmente. Vamos começar pelo próprio fato que o órgão estômago é distensível, seja ele não operado ou mesmo tendo passado por bariátricas super mutilantes. Porque ele tem essa capacidade elástica, ele nunca vai ficar fixo como uma caixa. Mesmo que eu use fios inabsorvíveis, eu use staplers, ou seja, os grampeadores cirúrgicos. Então, eu vou implantar um balão, por exemplo, de volume extremo. E aí, você vai ser capaz de se alimentar, sim, além da sua capacidade, se você não reconhecer os sinais de que já está satisfeito. E todo mundo já passou por isso. Mesmo depois de estar sentindo um certo estufamento, por exemplo, num restaurante, numa festa, a gente se convence de que há espaço pra sobremesa. E depois da sobremesa, aí realmente você dá aquela tombadinha pra trás, ou abre um botão da calça. E isso é atingir a capacidade gástrica máxima. Se fosse minha avó falando, ela estaria falando, você está empanturrado. Satisfeito, você já estava há várias garfadas atrás. Então, nesse ponto, eu preciso explicar como é que a sua mente registra o que é estar satisfeito. Um processo bastante complexo. Então, à medida que o estômago vai se distendendo, o nervo vago envia sinais, sim, pro nosso cérebro, sinalizando que houve uma alimentação. Só que, simultaneamente, esse estômago, ele não está obstruído. E ele está jogando o alimento adiante. Ou seja, pro duodeno, ou pro jejuno, ou mesmo pro hílio, nas cirurgias mais radicais. Isso vai causar liberações de hormônios, de enzimas digestivas. E esses fatores, direta ou indiretamente, também sinalizam pro seu cérebro que você está satisfeito. Só que isso é muito importante agora. Toma tempo. E nesse tempo de espera, nós acabamos comendo a mais. Então, esperar aquela sensação de restrição ou de desconforto pra parar de comer, com toda certeza, já vai te fazer ingerir centenas ou milhares de calorias a mais. Quem nunca aqui, por exemplo, pediu uma entrada, comeu, gostou, pediu outra, mas depois de 20 minutos percebeu que já não estava com vontade de comer. E aí, já que já pediu, já está na mesa, por que não comer? Por que não? Porque a gente tem que dar esse tempo pro organismo entender que ele está alimentado e aí sim refazer essa pergunta. Será que eu preciso de mais mesmo? Então, mesmo tendo feito um procedimento pra emagrecer, onde nós vamos diminuir esse tamanho, a gente precisa ter consciência do que está comendo e em que velocidade. entender, então, a importância da mastigação ou a importância de desligar a televisão e colocar um cronômetro pra realmente dar atenção ao tempo de comer e no tempo que você passa pra fazer isso, o que tem no seu prato? Ou seja, o primeiro passo é prestar atenção, gente, e não deglutir tudo sem mastigar como se fosse um jacaré no pântero. Então, esperar sentir a restrição ou a capacidade gástrica máxima é um erro fatal e que leva a ganho e reganho de peso. E é o que eu mais escuto no meu consultório. Doutora, antes cabia uma fatia de pizza e agora cabem três. Nessa hora eu dou aquela respirada fundo e digo mentalmente. Provavelmente, gente, caberia um seis. Porque se ninguém estivesse olhando, você ia empurrar essa comida e o estômago vai empurrar esse excesso pro intestino e tá tudo certo novamente, ele vai tá vazio. Então, agora eu vou dar algumas dicas pra que você entenda quando é a hora de parar sem esperar a tal da restrição gástrica ou capacidade máxima gástrica. Dica número um, gente, coma devagar e observe bem a sua mastigação e controle a velocidade com relação às garfadas ou colheradas. Dica número dois, não confie na capacidade dos hormônios gástricos em sinalizar apropriadamente pro seu cérebro. Até porque, se você tá acima do peso, esse mecanismo de feedback já tá bastante bagunçado, foi burlado porque seu organismo é inteligente. Ele sabe ludibriar mesmo o estômago operado. Então, a gente passa pra dica três, coma pra sentir satisfeito e não empaixado. E aí que tem que entrar o bom senso, o animal racional que nos difere dos demais animais. Então, satisfeito é a palavra. Não empaixado, não cheio, não desconfortável, não abrindo o botão ou afrouxando o cinto da calça. E no começo, vale sim medir as porções, pra você entender o que é correto pra você. O que foi calculado pelo Nutri. Então, confie no seu Nutri e nas recomendações que ele fez. Em qual quantidade, qual alimento tá correto pra você. Nós todos estamos no mesmo time querendo ajudar. E depois de um tempo, vocês vão ver que isso torna um hábito. Então, não confie no seu estômago, no empaixamento, mas sim tá simplesmente satisfeito. Então, eu vou repetir. Sentir restrição ou capacidade gástrica máxima é sinônimo de ter comido demais. E fazendo isso constantemente, pode sim fazer com que o estômago comece a alargar novamente, mesmo sendo reduzido por uma endossutura ou mesmo sendo reduzido por uma cirurgia bariátrica. O que nos leva a dica número 4. Se você fez uma endossutura ou mesmo uma bariátrica, colocou um balão em tragásco, você precisa pesar os seus alimentos. Ter um diário alimentar sério daquilo que você ingeriu. Não dá pra simplesmente confiar no visual daquilo que você achava que tava correto. Pelo menos, até que se torne um hábito. E o último 5, eu prometo, de suma importância que você entenda todo esse processo. Cronometre o tempo. Ter consistência do seu tempo de mastigação, do seu tempo de refeição. De pesar tudo que você tá ingerindo. Vai ser um aprendizado que não vai só te levar a perder peso, mas a manter o seu peso. E de voltar a restaurar a comunicação saudável entre o seu cérebro e seu estômago. Alguns toques que eu dou sempre pros meus pacientes. Os pequenos sinais que nosso corpo nos dá, mostrando que a gente tá bem. Um arroto, um soluço, uma pequena pressão aqui no epigássico. Então, aprenda, escute, reconheça e respeite acima de tudo. Respeite o seu corpo. Então, esqueçam querer sentir restrição propriamente dita. Buscar pra mim essa sensação extrema já é por si só um sinal de insucesso. Porque, como eu já falei no início, nenhum procedimento bariátrico vai impedir você de comer. Há sempre um meio de burlar, de enganar, de reprogramar. De parar e ir pro mal. Mas também pro bem, como eu já expliquei. Então, espero ter ajudado. Por ora, nós operamos estômagos e intestino e não mentes. Não cérebros. Então, a gente conta com esse órgão incrivelmente maravilhoso, racional, pra fazer escolhas saudáveis. Pra nos guiar no sentido correto. E não deixar o involuntário automático assumir e destruir essa casinha que a gente mora, que é o nosso corpo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.